Você tá procurando o melhor presente pro dia das crianças? Achou? Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Alicides Presentes. Eu já começo mostrando pra você. Primeiro, antes de mais nada, tá chegando. Tudo isso aqui é novidade, é brinquedo que a criança daqui a e você não encontrou. No Alicides Presentes você vai encontrar. Mas dá uma olhada, parece aquela Baby Cry. Você já encontra no Alicides Presentes? Parece, não sei se é, mas ó, vem com as surpresas. Ó o Unicórnio, acho que é, hein? Vem com o Unicórnio, inclusive, aqui. A criançada quer, você encontra com a qualidade, com o preço que cabe no seu bolso no Alicides Presentes. Você compra a vista, compra a prazo e é só coisa boa. O melhor está no Alicides Presentes, é a exclusividade, a qualidade, viu? Não vai quebrar, a criança não vai engolir, não vai ter problema. Falando nisso, deixa eu aproveitar e falar do calor. Dei a volta aqui rapidinho só pra mostrar, aparece também a Baby Cry. Essa aqui faz gelo, olha que legal, essa aqui faz gelo. E já já eu vou falar de piscina, porque você encontra piscinas também no Alicides Presentes, viu? E o Lucas está mostrando a variedade, a quantidade de brinquedos pra você presentear no Alicides Presentes. E os carros, olha o tamanho dos carros. A gente passou aqui também pelo Extreme Park, Safari, duas coisas. Tem linha de dinossauro, você vai ver. Esse dinossauro é pra pintar, inclusive, um desses que você está vendo. Olha os carros, as bonecas, tem Barbie, vou mostrar já a busto de Barbie, Barbie inteiros, os pets da Barbie. Mas agora eu estou mostrando os carrinhos, os triciclos, os quadriciclos, viu? Tem Land Rover aqui, eu quero ver. Aliás, o Alicides Presentes precisa trazer carros da Toyota pra cá, viu? Isso sim, carros da Toyota são bons, são melhores. Até os de brinquedo. Linha dinossauro, falei pra você que ia te mostrar, dá uma olhada nesse. Aqui está a arma, entre aspas. Você junta os amigos na brincadeira e acerta o alvo. O alvo é a boca do dinossauro. A gente já te mostrou dinossauro que atira. Tem agora dinossauro que é alvo e falando em dinossauro, fazendo parte da linha do Jurassic Park. Esse dinossauro come o dinossauro e depois o dinossauro também segue o caminho de tudo que é comido. E nesse dinossauro você vê isso. Continuando a mostrar mais do que você encontra pra esse Dia das Crianças no Alicides Presentes. Você olha aí que eu ia falar da Barbie. Olha aqui, tem um pouco de Barbie. Aqui tem um pouco da fazendinha. A fazenda está rolando, né? Aqui a gente tem a fazendinha. Os bustos da Barbie que a criançada gosta, Barbie tamanho grande, Barbie tamanho tinta em Barbie. Tudo quanto é tamanho, os carros da Barbie, os pets da Barbie. E aqui você já está vendo produtos da linha fazendinha. É a fazendinha, tem a fazendinha completa, tem veículos diferenciados. Você encontra... Ah, a criançada que gosta dos personagens da internet, encontra também, viu? Você encontra brinquedos pedagógicos, encontra jogos. Falei pra você do dinossauro que dispara a missa e olha aqui. Ah, meu Deus, quase que o Bonnie causa literalmente uma guerra. Derruba tudo. Ó, tem assim, tem assim. Tem de todo tipo, tem pro jeito que a criança gosta você encontra. E eu estava falando ainda, atiro. Olha essa nova, é... Vou falar que é arma, porque a criançada gosta mesmo. Tem as famosas nerfs. Essa aqui é novidade, por quê? Ela não vem com aquela bala normal. Essa aqui vem com uma... É uma bolinha de EVA. Ou seja, vai mais longe e dói menos. Aqui são armas pra esse calor. São armas de água pra poder se refrescar no calor. Eu vou aproveitar e vou descer esse corredor, porque eu falei também que ia falar pra vocês a respeito de piscina. E você encontra piscina aqui no Alicides Presentes, viu? Estão aqui, aliás, não só piscina. Você também encontra boias, você encontra acessórios para se refrescar e muito mais. Pode vir, eu falo que tem pra todo mundo no Alicides Presentes. Tem sim, tem ventilador ou se tem? Se não tem, chega. Se não tem, o pessoal arruma, fica tranquilo. Ah, deixa eu ver. Novidar, tá chegando. Deixa eu descobrir o que é. Enquanto o Lucas tá mostrando pra vocês a linha de bebê Reborns, Ô, Jack, pode me ajudar a distância. Eu sei que é um ventilador, mas como ele funciona, é USB? Ah, ele também vai saindo a aguinha junto? Ó, você encontra aqui no Alicides Presentes. E é tomado USB ou é tomado elétrico esse? Vamos descobrir junto? Eu também acho que é USB. Enquanto o Lucas tá mostrando brinquedos, é USB, já vi aqui, ó. Gente, pronto. Vou abrir um. E aí você usa onde quiser, no carro, leva pro escritório. Olha que coisa fina, chique, ó. Ó, que chique, gente. Com filtro e tudo. Temos preço? Temos preço? Dá sem preço, ó, já que as meninas já vão precificar. Mas eu garanto que vai ficar mais barato do que você querer comprar na internet ou comprar essas coisas, se você não sabe onde encontra. Viu? Negócio é chique, hein? Gostei. Aliás, já vou levar um. Pode separar um pra mim. Essa é uma das novidades que estão chegando. Eu falei, tá chegando novidades. Então aproveite hoje, sexta, tem o sábado. Pode vir também. Durante a próxima semana, venha no Alicides Presentes. Porque se você quer novidade, pras crianças e pra você, é aqui que você vai encontrar. Em relação ao preço desse ventilador sensacional, que cabe em qualquer lugar e, além de tudo, umidifica, ajuda a refrescar o calor, eu coloco depois o preço nos comentários pra você. O importante é que no Alicides tem. Aqui tem tudo pra todo mundo, principalmente pras crianças e pra quem não quer passar calor. Passa calor não, vem no Alicides Presentes. P Kingsville. P Kingsville. P Kingsville. Tchau.